Olá, alavidas! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sumiu um pouquinho esses dias, né? Mas tô de volta. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da nossa rotina. Também vou falar sobre como que tá a adaptação aqui com o frio, tá bem? E a gente vai conversando um pouquinho. Então, se você é novo por aqui e não conhece meu canal, convida a conhecer que moramos em Portugal há oito meses. Eu, meu marido e meu filho de 10 anos. E aqui mostramos nossa rotina. Vlogs, né? Com passeios, compras, comidas e tudo e mais um pouco, tá bom? Convido você com todo carinho, né? Nossa porta aqui da nossa casinha tá aberta pra você. Já convido também pra deixar aquele like no início, um comentário aqui embaixo de qual cidade você tá falando. E um beijo bem, né? Bem grande, assim, bem maravilhoso pra todos os inscritos. Então, vamos lá pra mais um vídeo. Então, pessoal, eu vim aqui mostrar também pra vocês nosso kit. Nosso kit de sobrevivência. Brincadeira. É porque, assim, gente, o frio de Portugal, ele é um frio diferente. Ele é úmido nas casas, nas paredes fica úmida. Tem o mofo, né? Que é o bolô. O chão fica muito frio. A gente vai limpar o chão, o chão fica frio. Mas no corpo, resseca muito. A gente fica com a pele ressecada, ardida. Por quê? Porque a gente tomou banho muito quente pra aguentar o frio. E aí, essa semana eu nem mostrei pra vocês, mas já tá bem melhor. Ó, tá vendo aqui, ó? Tudo, ó. Tudo descascando, tudo manchado, tudo coçando, ardendo. E melhorou bastante, porque tava horrível, 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 gente. Tava muito difícil. Aí, eu aprendi. Eu uso esse... Como se fosse o cacau do Brasil, né? Comprei no supermercado, ó. Já até acabou. Porque todo mundo aqui em casa tem dois aqui e já acabou. Já tem que comprar outro. A gente tava usando esse e não tava fazendo muito efeito. Eu comecei, gente, a pegar a nívea e passar assim na boca, ó. Assim. Foi o que me salvou, foi a pomada. Eu comecei a passar ela assim em volta aqui, ó. Toda hora eu vou e passo, ó. Eu até acabei de passar. Gente, vocês tão vendo, ó? Ó. Como que tá? Manchado e, ó. Estourou minha boca assim, sabe? E a pele toda fica assim. E o Nicolas tá até com uma feridinha aqui na boca. Porque realmente arde muito. Mas faz parte, tá tudo bem. Eu achei, assim, em relação ao frio. Eu achei que em novembro eu senti muito, muito frio. Esse mês, aí, diz que vai começar agora. Depois do dia primeiro, ou depois de amanhã, vai começar muito frio. Mas ainda tá suportável, sabe, gente? Mas eu aprendi uma técnica pra eu dormir. Porque eu não conseguia dormir por causa do frio. Então eu pego água quente e coloco dentro das garrafas pet. Não tenho bolsa, né, de água quente. Não comprei. Nunca lembro de comprar. Nunca comprei. Quando eu lembro, eu não tô com dinheiro. Então não comprei, pessoal. E não é perigoso. Porque eu pego a água da torneira quente. Ela é quente, mas ela tem um limite, né? E eu coloco dentro da garrafa pet. Só que aí tem que tá de calça e de meia, né? Aí eu coloco dentro, assim. Ou eu coloco uma nos pés e outra assim na mão. Gente, tem hora que eu sinto até calor. Sério. E eu faço com o Nicolas também. Pra mim também. E lacro bem lacradinho. Não encho todo. Eu deixo, né, até que assim. Pra não dar gás. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Então assim a gente tá passando frio. O clima hoje. É choveu, né? A noite. Tá vento. Tá frio. Tô com a mão gelada. Mas é isso. É o que nós temos nesse mês de janeiro. Esse barulhinho no fundo. Quebrando alguma coisa. É o Edivan que tá quebrando umas castanhas. Tirando umas cascas do avelã. Mas, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o clima. Eu tô aqui no quarto do Nicolas. Que eu abri aqui pra ventilar. Mesmo com o frio eu abro a janela. Pra ventilar. Aqui é o quintal do senhorio, né? Ó. Ó o barulhinho dos pássaros. Ali é a escola. Ó. Aí tá assim o tempo. Choveu, né? Ó. Churrasqueira ali. Mas nesse tempo nem usa, né? Tem couve. Vou até pedir pra Edivan tirar uma couve. Que o senhorio falou que pode tirar. Couve. Mexerica. Ó. Vamos ver se firma pelo menos assim. Sem chuva, né? E é isso, pessoal. Aí, pessoal, eu abro a janela e fecho a porta. Pra poder ventilar esse quarto aqui. E não esfriar a casa, sabe? Aí eu faço isso. Eu vou, abro dos quartos enquanto a gente tá na sala. E é assim. Olá, Edivan. Oi. Tudo bem? Bom dia. Passou uma semana... Bom dia, quase boa tarde, né? É. Passou uma semana em casa com o pessoal? Ou com a família? De ficar em casa? Olha aí, gente. A invenção. Ele... Tô entediado. Já tá entediado de ficar em casa? Gosta de trabalhar, né, amor? Eu gosto. É bom. Homem tem que trabalhar mesmo. Homem em casa não presta não, gente. Tô brincando. Ó. Isso aqui é o quê? Tô brincando, não é verdade. É. Mas assim, a gente gosta um, dois dias, né, meninas? Depois a gente fala, vai logo trabalhar, marido. Ó. Isso aqui é a velã, né, amor? Foi. É a velã. É a velã. E a dona amiga. Aí ele colocou aqui o martelo aqui embaixo. Martelo não. Ela me deu essa sacola cheia, tá? É. Como é que é o nome disso aqui, amor? É a maceta. Aí ele bate... Marreta no Brasil, aqui chama maceta. Aí ele bate ali, ó. Olha aí. E aí, gente? Isso aqui é uma empresa de abrir o avelã. Vou fazer almoço, tá bem? Tá. Tchau. Dá tchau para os inscritos. Tchau, pessoal. Deixa o like aí. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Ó pessoal, eu vou fazer um filezinho de peixe Aí eu temperei com sal grosso e um pouquinho de pimenta do reino Aí eu vou colocar na farinha e fritar aqui no azeite How could somebody be with someone else If you can't be by yourself I got my problems Baby, I've been fading out Holding out Waiting just for somebody to love and to surround me And to handle my emotions I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out drowning every mind And now I've got me wine It's all been a waste of time It's all been a waste of time I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mind And now I've got me wine It's all been a waste of time It's all been a waste of time Almoço pronto por aqui, pessoal, feijãozinho, ó, delicioso, arrozinho solto, branquinho, couve e fiz aqui um peixinho e batata, é, banana frita, porque eu amo banana, gente, ó, esse peixinho bem sequinho, ó, gente, eu passei, coloquei sal, pimenta do reino e coloquei farinha de trigo, não coloquei ovo, ó, ficou bem sequinho. Agora a gente vai almoçar, e é isso, ó, delícia. Agora vamos almoçar, ó, arroz bem soltinho, ó, essa comida tá muito boa, então vamos aqui colocar a comida pro Nico. Hey, do you remember, 20-something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warm and nice, the VHS movie box, your old broke-down touring bus, and not a single cloud in the sky. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ai gente, que delícia. Muito bom. Agora vou pôr uma canelinha aqui em cima. E comer. Ela me deu esse arroz doce aqui. Eu amei. Olha gente, coloquei uma canela. Hum, tá muito gostosinho. Muito cremoso. Olha que delícia. 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 Ó, pessoal, 5 e 26, né? Já tá bem escuro, tá frio. Aí agora eu vou fechar aqui, ó. Porque a gente fecha, porque começa a entrar o frio. Na verdade, eu já até fechei dos quartos. Ó, aí fica tudo escuro, ó. Já fechei dali. Aqui eu já coloquei o... Aqui embaixo, né? Porque a gente já começa a sentir aquele frio nos pés. E é isso, ó. Aí fica tudo fechado. 5 e meia da tarde. Gente, 6 horas da tarde. Eu filmei agora 5 e meia. E olha aqui. Escureceu e chuva, chuva, chuva. Olha só isso. Chuva, chuva, chuva. Chuva no telhado. Chuva, 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 chuva. Tá muito frio. Olha isso, gente. Chuva de vento. Olha. Eu tô aqui com tudo fechado. Escutei um barulho. Aí eu falei, não é possível. Olha aí a chuva. Então, pessoal. Esse foi um pouquinho do nosso dia aqui, né? Fiz aí uma comidinha gostosa. Eu tô aqui com muito frio. Vou tomar um banho. Olha aqui, começou a chover. É isso. Vou pedindo pra deixar o like. Compartilhar o canal também. Agora eu vou tomar um banho bem quente e ficar debaixo das cobertas ali porque tá muito frio. Tô com frio de verdade agora. Tá bom? Beijo no coração, pessoal. Obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.